Esse é o Técnico da Obrega Rocha De vitória da conquista para todo o Brasil Vai, abre a cadabra Esse é o tigão mais gostoso do Brasil Toc, toc, toc Toc, toc, toc Se não vai, não entende Abre a porta logo que eu quero entrar Uma dieta se esconder O tigrão vai te pegar Mas eu tô com medo, você vai me machucar Sou seu tigrão gostoso, só precisa relaxar É na hora do espanso que o bicho vai, vai Toma, toma, tom, tom, toma Em cima, embaixo, vai, vai, vai Esse é o tigrão mais gostoso do Brasil Toma, 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 toma Toma, 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 em cima, embaixo É swing Pega na porta, joga na sala, bota no quarto e toma Pega na porta, joga na sala, bota no quarto Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Vai, vai, toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, em cima, embaixo Vai, delícia Pega na porta, toma, toma Olha o passinho, vai Vai, 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 vai Esse é o swing da minha cadávera, quer swing? Toque, toque, toque Toque, 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 toque Mais um momento pra galera aprender Toque, toque, toque Toque, toque, toque Abre a porta logo, que eu quero entrar Não adianta se esconder, o tigrão vai te pegar Mas eu tô com medo, você vai me mexer Sou seu tigrão gostoso, só precisa relaxar É na hora do spam que o bicho vai pegar Toma, 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 toma Vai, vai, vai Toma, 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 então toma, 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 toma Pega na porta, joga na sala, bota no quarto e toma Vai, vai, toma, toma, toma Então toma Vai, toma, toma Esse é o tigrão da minha cadabra Vai, toma, toma, toma Então toma, em cima, embaixo Vai, vai, toma Toma, toma, em cima, toma Esse é o Tecnoprega Rocha De vitória da conquista para todo o Brasil, pivete Esse é o swing mais gostoso da minha cadabra Olha só, quem quiser contratar o tigrão é 7791046269